Perder meio milhão de vidas numa batalha contra uma doença, algo muito sério. Jovem, pai de família, não apenas número, nem nome, são histórias que são enterradas. São filhos que estão chorando, pai que partiu antes da hora. A gente tem no comando do país um presidente que é totalmente omisso, totalmente omisso às necessidades do povo brasileiro. A gente está no meio de uma pandemia e tudo o que o presidente faz é um desserviço para a população brasileira. Ele incentiva as pessoas a saírem sem máscara, ele propaga remédios que não tem nenhuma comprovação científica. A gente não está podendo esperar para tirar ele só nas eleições, mas a gente vai enfrentar ele desde agora, nas ruas e nas redes. Até porque ele é uma ameaça à democracia, ele é uma ameaça à Constituição de 88, ele é uma ameaça a toda a lógica de civilização que a gente tem e ele defende a barbárie. Eu, com 65 anos de idade, fui acometido de Covid e tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte, estava curado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso?